Seja bem-vindo ao meu canal Contos de Sonho, hoje eu vou estar deixando esse link de mais um sonho para vocês, espero que vocês tenham curtido no meu canal, se puder se inscreva nesse comentário pessoal, e até o próximo vídeo galera, e vamos lá! E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Contos de Sonho, hoje eu vou estar deixando para vocês o significado de sonhar com explosão, geralmente sonhar com explosão significa emoções reprimidas, pensamento e palavras sendo repetidamente liberadas por meio de uma raiva ou paixão. O sonho que envolve a explosão está ligado que você está passando por algum tipo de situação onde você está muito agressivo, às vezes você anda muito estressado, às vezes você acaba arremessando muitas palavras, que às vezes pode magoar outra pessoa, às vezes seu sentimento está meio confuso, às vezes você acaba soltando aquela raiva, aquele ódio que você sente em cima de pessoas que estão ao seu lado, e você acaba fazendo de uma forma assim que magoa outras pessoas. E se você sonhar que testemunha uma explosão à distância, uma explosão de longe, ou você sonhar que você escuta o barulho de explosão sem vê-la, então esse sonho sugere que as ações ou palavras de outras pessoas terão um impacto destrutivo em sua vida, você pode ser injustamente acusado de algo ou pode estar implicando ou implicado em algum erro. O sonho que você está próximo de uma explosão significa que você está envolvido em uma disputa violenta ou em um assunto que o consome mentalmente. A localização da ferida no sonho é reveladora. Se o seu rosto está ferido, isso significa que sua imagem será manchada e você perderá sua reputação. Se suas mãos ou braços estão feridos, isso significa que sua finança ou relação comerciais serão afetadas negativamente. Se as suas pernas ou seus pés estão feridos, isso significa que você será impedido de alcançar seus objetivos. Se os seus ouvidos são afetados ou se você perde a sua audição como resultado da explosão, isso significa que você está tão consumido pelo seu sentimento que está se recusando a ouvir o conselho dos outros. Um sonho em que sua casa é destruída em uma explosão indica que sua raiva reprimida está destruindo sua família e derrubando sua esperança para o seu futuro. Seu lar também se representa em sonho. Então, um sonho em que sua casa é destruída conhece tendência autodestrutiva que prejudicarão todos os aspectos da sua vida. Sonhar com seu carro destruído em uma explosão significa que sua capacidade de transição, de sua atual situação para um novo começo está sendo arruinada pelo ressentimento que você abrigou. O significado para sonhar que você vê uma explosão? Já que você vê uma explosão significa que já faz algum tempo que você vem repreendendo seus sentimentos e ainda tem deixado de lado algumas situações, por isso continua sem solução. Pode ser que você esteja vivenciando conflitos internos, dúvidas, sentimentais, discórdia, familiares ou problemas pessoais e por isso não consegue pôr a cabeça no lugar para refletir sobre o que depende da sua atenção. Às vezes você pode estar passando esse muito problema onde você se preocupa demais com problemas afim de outras pessoas, às vezes você quer ajudar e aquilo lá acaba trazendo uma explosão de sentimento para você. Você se preocupa, sim, muito em ter que ajudar fulano de tal, ah, eu tenho que fazer isso e aquilo para tal pessoa. É que lá traz uma explosão de sentimento dentro da sua cabeça que às vezes você também pode sonhar que você está vendo uma explosão. E se você sonhar que escuta o barulho de uma explosão? Sonhar que escuta o barulho de uma explosão é sinal de que você está tentando lidar com um grande problema na sua vida sem solução. Quanto a isso, pode ficar tranquilo. O sonho vem justamente dizer que logo em breve você irá conseguir encontrar a solução perfeita para ele e assim ficará bastante aliviado com o seu resultado. Depois disso, esteja preparado para entrar em uma nova fase da sua vida cheia de alegrias e realizações, além de uma dose de calmaria. E se você sonhar que está no meio de uma explosão? Sonhar que está no meio de uma explosão chama a sua atenção para que você perceba que hoje você é o principal dos ataques de pessoas invejosas, ou seja, existem pessoas que não te veem com bons olhos e que pretendem te destruir a todo custo, seja te derrubando do seu emprego, acabando com seus projetos de vida, e também, às vezes, destruindo as suas relações amorosas, tentando destruir o seu relacionamento. Hoje em dia pode ser quando você sonha que você está no meio de uma explosão, está ligado que você está meio assim rodeado de pessoas que estão com inveja da sua vida, e ela não quer ver seu sucesso por algum motivo, algum desentendimento que, às vezes, você teve recentemente com alguma pessoa e essa pessoa esteja tramando alguma coisa contra você. Ah, às vezes, tem raiva de você por alguma briga, algum desentendimento, e essa pessoa está com ódio de você que quer ver a sua destruição. Se você sonhar que causa uma explosão, o sonhar que causa uma explosão indica que você está vivenciando situações que estão te levando a tomar decisões erradas na sua vida. Muitas dessas decisões serão feitas por falta de maturidade, é preciso analisar mais antes de agir. Se você sonhar que está mutilado por causa de uma explosão, já sonhar que está mutilado por causa de uma explosão, mostra que você poderá ser alvo de mentira e calúnia, que várias pessoas juntas vão dizer a seu respeito. Esse sonho está ligado à concorrência profissional ou à disputa do âmbito amoroso. É bem provável que você possa estar sendo traído por alguém próximo que irá dar suporte a tais acusações. Talvez você já esteja, assim, envolvido, né? Tem pessoas que, às vezes, podem estar com inveja do seu relacionamento. Uma comparação é quando você está namorando com pessoas que amigos seus também gostam, uma comparação, e aí essa pessoa não quer ver você feliz com essa pessoa que você está, né? Aí ela procura um modo de te destruir, às vezes falar mal de você. Na área profissional seria, você consegue um cargo bom, e você tem seus amigos lá do trabalho. Eles começam a ficar com inveja de você estar num cargo melhor do que os 10. Ah, ele estava junto comigo no mesmo cargo, agora o cara já está lá, está na nossa frente, e aquilo lá gera um conflito de inveja. E tem pessoas que arrumam um modo de te projucar. E se você sonhar, né, que escapa de uma explosão? Sonhar que escapa de uma explosão representa um novo ciclo que inicia em sua vida. Assim, você poderá conquistar muitos objetivos e projetos. A fantasia em que você se viu no sonho indica que está na hora de mudar de fase, e é isso que este ciclo novo fará por você. Ele irá te tirar do momento atual para alterar para melhor o seu futuro. Está ligado que você está num ciclo onde você está saindo de problemas, está num ciclo onde está próximo daqueles problemas que tanto te incomodam, às vezes problemas que incomodam, às vezes muita conta, muitas questões a resolver. Aquilo lá acaba trazendo uma explosão de preocupação. Aí quando você sonha em uma explosão e você não está sendo atingido, talvez não, está ligado às coisas que você está passando, porém, você vai sair disso que você está passando o mais rápido possível. É só ter calma e fé que você vai passar essas fases ruins que você estiver passando. Se você sonhar que morre em uma explosão? Sonhar que morre em uma explosão é, na verdade, um tipo de advertência para que você fique atento. Afinal, você poderá vir a sofrer uma acusação infundada e injusta, provavelmente judicial. Esteja pronto para ser bombardeado com falsas acusações. Então, gente, sonhar que você morre em uma explosão, tenha cuidado com pessoas querendo te fazer mal e provavelmente pode levar bem a sério essa situação de acusação. Se você sonhar que um conhecido morre em uma explosão? Sonhar que um conhecido morre em uma explosão significa que notícias ruins estão para chegar. Na verdade, essas notícias estão conectadas às pessoas da sua família, aos amigos e se estende até aos colegas de trabalho. Realmente, se você se lembra das pessoas que estavam envolvidas nesse sonho, se você se lembra da pessoa que morreu em um sonho relacionado à explosão, se você quiser avisar a pessoa que você teve esse tipo de sonho, pode ser um conselho para você avisar a pessoa que ele pode passar por uma situação bem difícil e se você puder ajudar a pessoa na hora que ele precisar, seria uma coisa muito boa da sua parte. E se você sonhar que algum produto explode? Sonhar que algum produto explode significa a perda de coisas revelantes na sua vida. Esse sonho geralmente está ligado à sua fixação para as coisas pequenas e sem importância. É comum vermos as pessoas que tiveram esse tipo de sonho com o costume de se irritar e acumular dentro de si tensões que, na verdade, não tem tanta importância assim. A explosão indica a sua própria explosão, sendo que mais cedo ou mais tarde você será incapaz de guardar tantas coisas e irá explodir, afetando quem quer que esteja à sua frente e o que quer que seja. Tudo é muito irrelevante, por isso repense sobre o que anda guardando dentro de ti. E se você sonhar com um vulcão explodindo? Sonhar com um vulcão explodindo sugere que sua raiva alcançou proporções catastróficas e ameaça engolir todo o que se encontra em seu caminho. Alternativamente, um vulcão explodindo em sonho consagra ser dominado por circunstâncias fora de seu ao controle, como sendo vítima de um crime violento ou você sendo acusado injustamente por alguma coisa. Muitas vezes o sonho com um vulcão explodindo está ligado mais às suas emoções que você anda tendo ultimamente. Às vezes você está em um período assim onde você se sente muito estressado e onde o seu temperamental está pegando fogo e você acaba sonhando com um vulcão explodindo. Então pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo.